bom dia boa tarde boa noite pessoal sejam bem vindos a mais um vídeo meu aqui no canal dessa vez vou fazer um vídeo de War Commander Rogue Assault como instalar a APK galera bom antes de mais nada de começar o vídeo já peço que você vá lá no meu canal no youtube e se inscreva certo e também vá lá no facebook.com.br do oficial e dê um like no meu página do facebook certo então tô esperando vai lá se inscreve curta compartilhe e no na descrição desse vídeo vou deixar os links para vocês me seguirem no twitter e também no instagram o galerinha foi lançado aí é um jogo chamado War Commander Rogue Assault certo algumas pessoas já conhece já ouviram falar através do canal PlayHard e do Gelli Clash galera a princípio pensei assim cara esse jogo vai ser um jogo revolucionário jogo muito foda etc e eu fiquei na ânsia de jogar e eu não consegui fazer rodar no meu Zenfone 2 cara é verdade o jogo aqui foi atualizado pela última vez dia 23 dezembro de 2016 então eu tô desde a semana passada tentando jogar alguém tá aí o que acontece ele aparece aqui na Google Play que ele não é compatível então o que que eu fiz eu acho eu tenho sempre dois sites tá é chamado apkpuri.com e o apkmirror.com eu sempre entro nesses dois e coloco o nome do jogo e verifico se ele existe apk ok aí eu penso assim cara será que tem será que não tem né ó no apkmirror não tem o game tá mas deixa eu tirar o nome apk aqui que deve ter bugado o nome beleza ele tem ufa que que acontece quando tem o jogo aqui eu simplesmente entro no meu celular em um navegador eu já vou mostrar pra vocês baixo apk e instalo tá e vejo se ele instala bonitinho não dá nenhum conflito dessa vez eu vou mostrar pra vocês aqui com o memo porque eu já instalei no meu celular não abri nem nada porque eu quero fazer gameplay desde o zero assim tipo um lugar de War Commander porque eu gostei do game tá é antes de começar o vídeo ou depois eu vou falar um pouquinho antes assim ou depois não vou mostrar primeiro pra vocês como que é feita a instalação e depois eu mostro um pouquinho do jogo das imagens tá que vocês vão fazer se teu celular não rodar pela play store vocês vão abrir um navegador no seu celular aqui eu vou dar como exemplo e vão procurar lá o site apkpuri ou apkmirror tá tanto faz o site que vocês acharem contanto que seja esse vou deixar já linkado aqui na descrição desse vídeo então se você tiver vendo esse vídeo pelo seu smartphone aí é gg easy certo você vai colocar aqui o War Commander é o Rogue vamos ver se ele já acha assim como o Rogue é você vai entrar vai pesquisar lá no site aí já vai tá aqui ó vocês vão clicar aqui pra entrar ou clica aqui já pra baixar direto tá aqui eu cliquei mas vocês podem simplesmente clicar aqui ó já vai clicar nessa setinha pra baixo ele já vai ali pra fazer o download tá é você pode clicar por aqui ó tem uma nuvenzinha ou você pode descer e colocar assim download apk beleza aí vamos ver pra onde que ele vai aqui ó ele vai dizer que o beleza vai começar aqui ó completar a ação usando bom vou usar o navegador aqui é só uma vez beleza foda-se e ele vai dizer que ó iniciando download e ele vai começar a baixar vamos esperar baixar aí o aplicativo no teu smartphone aqui no meu caso eu tô baixando do zero só pra mostrar pra vocês e vamos clicar depois que baixou ele vai dar a mensagem aqui você vai ler né vai descer tudo pra baixo e é você vai dar um instalar tá então vamos instalar aí se não fosse pela pk não daria certo aí beleza deu um abrir deixa eu ver se tá gravando beleza aí deu um abrir ele já vai carregar o jogo vai pedir aí vai fazer o download aqui das últimas versões últimas atualizações até aqui não tem segredo nenhum tá então tipo é bem tranquilo ele pergunta ali se você quer usar por padrão ou se você quer usar um novo comandante cara eu tenho duas bases vinculadas no meu caso aqui essa daqui é uma base padrão e essa daqui é de um novo comandante eu não sei qual escolher porque eu não entrei no outro apareceu só um helicóptero e etc então é posso usar aqui novo comandante ou a base padrão a base não selecionada será apagada selecione uma ah beleza eu não sei cara se eu faço uma ou se eu uso a padrão então eu vou tentar usar aqui esse default aqui ó que é padrão ou seja aqui diz ó você tem duas bases vinculadas agora selecione uma para continuar avisa a base selecionada a base não selecionada será apagada que acontece eu comecei a jogar o jogo agora então eu não tenho nada literalmente eu só aloguei no celular eu nem sei como é que tá o status no celular né então cara vou colocar aqui a base padrão né porque eu não sei o que aconteceu né ó você gostaria de usar a base escolhida e todos os expositivos a partir de agora ou eu começo do zero cara então assim whatever né eu não sei novo comandante eu tenho base padrão e agora bom vocês vão escolher uma dessas né eu como como não comecei jogando então eu vou escolher a base new comandante e pronto cara beleza foi começou tudo do zero vai ser usado essa base aqui né vou montar tudo do zero vamos ver o que que eu vou e é isso pronto o jogo vai fazer o download e já está instalado certo agora vou falar algumas vantagens e desvantagens espero que o game não comece mas acho que o jogo já começou ali e tal é beleza o jogo começa desse jeito aqui no celular também então beleza eu vou deixar para fazer um vídeo sobre o gameplay é próprio tá então eu não vou começar jogando aqui isso eu vou tentar falar para vocês algo que eu já descobri do jogo de pros e contas tá então vou só fechar o game aqui né já baixamos ele já instalamos ótimo simples prático e fácil né agora agora vamos falar aqui dos pros e contas do game galera é existe um algo aqui no 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 road aqui que 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 acontece ele fornece para é porque que não está abrindo a fotinha mas que droga bom enfim não quis abrir a foto aqui vamos ver se tem foto dos games aqui cara o jogo ele é tão legal cara comparado com o clash of clans que quando você está atacando alguém o que que acontece é você pode escolher qual é a formação de tropa que você vai querer e se você escolhe atacar com inteligência artificial ou você escolhe atacar é você controlar as tropas sabe então achei muito legal o jogo inteira inteiramente traduzido então isso é outra coisa que eu achei muito foda achei muito legal também certo algumas imagens que vocês vão poder ver aqui na própria google play tá infelizmente eu não consigo deixar elas maior do que isso daqui mas quando você clica aqui na lateral quando você estiver lutando você pode selecionar as tropas que você quiser depois vai ter as cartinhas delas aqui vocês vão ver futuramente é a base você se você tiver recursos aqui em cima o recurso é a única coisa que leva tempo para você ter então tudo constrói e atualiza instantaneamente cara diferente do clash of clans que você precisa ficar lá esperando né isso é isso é bom e ruim cara a parte boa é que você pode ficar jogando o game enquanto você tiver recursos você pode ficar fazendo o que você quiser já que as tropas são criadas literalmente e instantaneamente tá mas você tem que ter recursos e o recurso demora para ser feito para ser fabricado então uma dica e ideia deixe o recurso super hiper mega maximizado tá é quando você cria uma base cara é você tem que achar o melhor jeito de colocar as estruturas porque as pessoas futuramente vão te atacar você pode interagir né vocês estão vendo aqui deixa eu eu ver se eu acho alguma imagem aqui do Arco Commander Hulk Assault tá é o que eu achei mais legal é que você pode interagir com o ambiente então dentro desse ambiente aqui você tem pedras você tem rochas aí e você não tem problema nenhum em atacar a pessoa e simplesmente desviar do muro dela é focar atacar defesa focar defender é com um tanker e tal sabe porque vai ter um tanque que vai tomar dano e tal etc etc então achei bem interessante bem bacana assim sabe é questão de cash tem cash problema no jogo mas você ganha bastante também e eu não eu não vi até então ser um jogo pay to win o que eu vi aqui quanto mais tempo você ficar com o jogo aberto mais tempo é você consegue upar mais rápido só que de novo você vai depender de dois tipos de recurso que é o metal e o petróleo tá e a quantidade de produção eu não joguei ainda não posso falar muito é que vocês veem é que tem aqui provavelmente daqui é o metal petróleo e aqui um outro ícone que eu desconheço sobre o recurso porque eu não joguei o jogo ainda tá mas eu achei a proposta do game muito bacana muito foda e o jogo está sofrendo várias atualizações certo então você pode treinar as unidades claro que tem um limite de treinamento para as unidades elas custam se eu não me engano acho que petróleo para treinar eu não vou saber mas eu vou trazer aí é vídeos de gameplay também tem bastante gameplay no youtube então estratégia missões atacar o mapa mundo é entrar em guerras de campo sabe então tem mais ou menos essa zona aqui que você domina o que você não domina eu não sei como é que é o jogo eu só gostei da proposta porque você pode controlar suas tropas e não deixar na mão da inteligência artificial ea inteligência artificial fazer algum tipo de cagada e por aí vai beleza o jogo ele é um pouco pesado eu não sei as especificações também mas provavelmente é vai ter as especificações do jogo no site oficial tá porque realmente eles têm é o site oficial do desenvolvedor que a gente pode entrar por aqui e ver as especificações o mínimo requerido aí se requer aí é 2.3 é qual que é a o mínimo requerido certo ou não né mas enfim eu vou deixar tudo linkado na descrição do vídeo é acho que era isso no vídeo de hoje no vídeo de apresentação e só certo layouts provavelmente as pessoas vão vir futuramente com layouts sobre o game né ele usa um mapa a mão de nosso mapa real para você querer atacar e invadir os lugares ou não ganhar recursos e tudo mais foi assim cara você pode ficar ali o dia inteiro que o jogo não vai te impor é limites de tanto para sua base de o passe aos tanques de fazer estratégia eu gostei porque lembra muito com o mundo de concurso cara rede alert retaleixo e você fazer sua base ter os canhões ter as vilas os gráficos são bem bonitos têm ataque aéreo você destrói tudo tem essa questão vocês estão vendo ali no fundo do jogo que é o mapa mundo por si só mas eu sou nome não sei como é que vai funcionar vamos ver aí tem a parte de muro também tem a parte de defesa pra você colocar na sua base que vai abrindo por leve etc etc mas não percam futuras gameplays beleza então é isso cara um forte abraço até o próximo vídeo e falou talvez o jogo fique pesado e eu espero que não tenha muito cheater ou hacker no jogo sabe os botes aí tudo mais porque como é um jogo que dá pra você jogar é muito como é que pode explicar você consegue jogar e não sair da frente do celular ficar jogando 24 horas por dia só dependendo do recurso atacando morrendo destruído etc etc né a princípio seria isso é a pessoa tem alguns que reclamam que não conseguem recuperar os soldados mortos e mais eu não joguei ainda então não posso falar muito beleza tem missões provavelmente igual esquema do clash of clans referente a missões mas eu gostei simplesmente de ser é de você não ficar 100% na mão da inteligência artificial beleza e se gostou do vídeo curta compartilhe até o próximo vídeo e foi